Música Limpeza de terrenos e capina. Essas são as principais reclamações de quem mora no bairro em Confidência 2. O repórter Debson Santos conversou com alguns moradores que estão assustados, inclusive com o aparecimento de cobras. Na cidade de Muriaé, vários bairros apresentam algum tipo de deficiência no que diz respeito à infraestrutura. Muitas ruas não são limpas, falta água, entulhos são jogados em terrenos abandonados, enfim. Desta vez nossa equipe foi ao bairro em Confidência 2 conversar com alguns moradores. Nossa equipe de reportagem está hoje aqui no bairro em Confidência 2, aqui no final da rua Sebastião Bruno com a rua José Rodrigues de Oliveira, onde os moradores estão tendo muito transtorno devido a vários problemas que eles vêm enfrentando. Nós vamos conversar com algumas moradoras, vamos começar com esta moradora. O problema de vocês aqui? O problema aqui é a sujeira do bairro, esse entulho aqui que ninguém nunca vem tirar e rato demais, caramujo, cobras, tudo aparece aqui nessa esquina aqui porque não aparece ninguém para limpar aqui para a gente. A sua casa, bichos estão tentando entrar até pelo vaso? Rato, eles vêm pela rede de esgoto, tentam sair pelo vaso, mas como o vaso é muito liso, a louça, eles não conseguem alcançar para poder sair para dentro de casa, mas fica nadando dentro do vaso e está vindo da rua. Inclusive até cobras você já viu aqui nas imediações de sua casa? Aqui já jararaca, jararaca aqui aparece muito por conta da sujeira que vem do pasto, muito entulho e ninguém vem aqui limpar. Esta senhora reside no bairro há aproximadamente 10 anos e segundo ela, poucas vezes viu alguém fazendo a limpeza. Eu moro aqui há 10 anos, se vieram aqui duas vezes para fazer a limpeza dessa rua de capina, foi um muito, que eu me lembro, não veio mais não. Aqui a nossa porta fica limpa porque cada um capina o seu pedaço, porque se nós não capinar e nem varrer, vai virar um lixo só, como você já está vendo, mesmo a gente limpando a porta, mas o resto é esse lixo que você está vendo aí. Para quem mora próximo ao terreno sem construções, a situação é ainda pior. É, escorpião está aparecendo na minha casa, por causa daquele entulho ali, mato, e a gente pede, pede e eles não fazem nada. O dono dali já falou que o incomodado que se mude, que se dê o seu jeito. Aí quer dizer, a gente fica aqui assim, pede para limpar, ninguém vem fazer nada, aí vem, ah tá, vai pô, manda o vermelhinho, manda não sei o que, mas não faz nada. Só promessa, né? Quer dizer, rato, se não fosse cachorro, o seu cachorro já pegou vários ratos ali? Já pegou ratazana, a minha cachorra, porque qualquer bicho que entra ali, ela pega mesmo, né? E a gente pede ali, ô Debson, que limpa aqui dali e põe uma placa proibindo jogar entulho, qualquer tipo de lixo, porque ali até tem alguns, não todos os moradores. Se você andar ali no pasto, você acha até sacola de lixo de doméstico. Garrafa, litro, bicho morto, todo mundo lá pra baixo, quem mora lá pra baixo, cachorro morre, bicho morre, ele traz tudo pra cá. Aí eu, ela que mora mais próximo, sou mais prejudicada, né? Escorpião, é porque eu não tirei, não guardei, eu não vi do que é o certo, né? Se não, eu acho que eu já peguei uns 20 escorpião. Por incrível que pareça, em uma das residências vizinha ao terreno, uma cobra foi encontrada embaixo de um escorredor de macarrão. Ela tava secando a louça, tirando a louça de dentro do escorredor e guardando. Quando ela tirou o escorredor, a jararaca tava enrolada debaixo do escorredor, em cima da pia da cozinha. Um absurdo. E tá vindo de onde? Desse lixão aqui, ó, desse pasto, que ninguém vem olhar pra gente, tirar o entulho. A gente queria que limpasse e colocasse uma placa ali, proibido de jogar lixo, que eles prometem trazer, prometem, e não traz. Porque aí o lixo, o mato começar a crescer ali, igual você tá vendo, é entulho, é tudo enquanto aí, eles vão dar cerca pra cá, dentro da rua.